A água que a gente bebia era uma água de péssima qualidade, era uma água que trazia doenças para o nosso povo. O assunto agora é água. Graças a Deus, estive no lugar certo, na hora certa, e conseguimos trazer o poço para Canuto, um poço de 415 metros de profundidade, que custou ao governo federal em média 2 milhões de reais, mas que hoje a gente tem a melhor água da região. Hoje as pessoas de Canuto têm água boa, de ótima qualidade, trazendo assim uma saúde e elevando a sua qualidade de vida. A água, para mim, foi a grande obra que nós conseguimos nesse mandato. Sabe que pode falar melhor sobre o assunto? Quem agora tem água limpa e tratada saindo da torneira? É uma felicidade, é uma felicidade nós ter água boa na torneira, beber água mineral na torneira. Isso é a coisa mais importante que Deus, que ele botou, e Jesus deu essa doutrina a ele, para ele botar o pessoal de Canuto, que o pessoal de Canuto estava precisando dessa água boa. Quantos anos que não foi feito esse poço em Canudos Novos e em Canudos Velhos? Tantos prefeitos que entrou e saiu e não colocaram, e ele colocou, a gestão dele colocou. Na gestão dele, eu bato palma para ele. Hoje, antes a gente bebia aqui água dos carros-pipas, quando botava, né? Era a lama do açude. Muitas vezes a gente passava três dias aí para pegar água da cisterna, porque não prestava. Fedorenta, né? Lima ou podre. E hoje nós estamos assim. Graças a Deus e a Géola. Quis ou votar no Chico, tem que continuar a ser feliz. Com certeza. Há muitos tempos nós não tínhamos nada aqui, e através dele nós temos hoje. Ninguém vota aqui para pedir um saco de cimento, uma carrada de areia, um quilo de açúcar. A gente vota por um benefício. E nós temos. E é o importante. E é o importante.